Como é sabido, as previsões meteorológicas para os próximos dias vão se manter de enorme gravidade relativamente ao risco de incêndio e, portanto, é absolutamente fundamental, não só que todo o sistema de proteção civil esteja plenamente mobilizado, como está, mas, sobretudo, que todos nós tenhamos a responsabilidade de evitar a ocorrência de incêndios. E queria aqui agradecer o esforço que os portugueses têm feito, a compreensão que têm tido. Nos últimos dias tem havido uma redução do número de ignições, ou seja, de novos incêndios e isso é muito importante porque permite aos meios concentrarem-se onde existe mesmo uma fatalidade. E a diminuição desse número de causalidades é essencial e, por isso, esse esforço tem de continuar e queria agradecer a todos porque esta redução tem vindo a existir. É muito importante para que as coisas possam correr o menos mal possível.